Eu não consigo mais nada, sério, eu não tenho dedicação nos vídeos, eu não tenho dedicação no canal, eu não tenho dedicação nos outros canais, eu não tenho dedicação em nada, eu falei dedicação tudo certo, né? Nem a luz que eu coloquei agora, mano, essa luz tá lá pra casa do caralho, ó, dá pra fazer um filme de terror lá com isso E agora que eu coloquei na posição errada, né, vai dar tudo certo Tudo bem, estamos aqui no vídeo, vamos fazer o que? Páginas do Twitter, porque eu só faço merda, e por que eu não vou gravar outras páginas do Twitter? Porque essa é a melhor que eu achei, imagens que certamente são umediçoadas Ah, Dark, se você não consegue fazer as coisas, então por que você vai gravar a página do Twitter? Porque é a única coisa que eu consigo fazer, né? Fora o Caio, o Caio sabe fazer as coisas melhor do que eu Caio, volta pra esse quadro, por favor, sem você esse quadro não é nada Tudo bem, essa é a página, vou estar aí no link na descrição Ah, e tal, o Sonic dando uma lambuzada com o personagem Marilopone E tem esse panda aí que eu tô com medo de saber de onde ele veio, né? Não tenho certeza Ah, e só mais uma coisa, eu vou gravar de peruca Se não gostou, dane-se, eu não ligo Ah, e como eu gosto de enrolar os vídeos, né? Juntamos dois memes ruins em um só Aglete com o Peaky Blind Ah, e eu não assisti Peaky Blind até agora Não, mentira, assisti um episódio Mas mesmo assim, não dá pra despegar todas as referências Ah, não, ó, eu já tô com medo de começar Ah, essa é o tipo de merda que eu não quero ver Ainda bem que a porta tá trancada, cara, tá ligado? Ah, velho, e daí então aparece Isso aqui é o quê? Ah, é o pau dele Nossa senhora Tá vendo? Por isso que eu não gosto mais de desenho demais Só os caras fazem merda com eles Nossa, os cabelos ficam na frente É difícil ver, cara Ó, põe a peruca pra você ver Os negócios ficam na frente, velho, é horrível Dá pra ver uma foto ali Pera Tá ali É eu, né? Não, acho que não é eu não Quem é aquele cara? Nossa, esse cabelo ficou ridículo assim, mas tudo bem Eu gostei do Pierce O Pierce ficou da hora Tá, agora eu tô começando a ficar com muito medo Antes já era macho urso Agora isso aí é finis e ferro Os caras tomam o narigudo, velho Mas merda, parece sim Carioca Não é carioca, não Não posso fazer piada Eu sempre... Tá vendo como é que eu gravo mais vídeo? Toda vez que eu vou gravar Sempre tem um carro passando Aposto que eu tô gritando aqui O pessoal tá ouvindo tudo eu É, eu tô ouvindo vocês mesmo Sou trouxa Quer ver? Agora alguém vai soltar a minha casa Meu pai amado do céu, velho Isso aqui é uma barata ou uma lagartixa? Cara, depois dessa eu nunca mais como sorvete na minha vida Não, pera aí É o Luciano Huck, sério? Luciano Huck no festival de fã, velho Foda Eu acho que esse é o pior Realmente, esse é o pior de todos E se eu disser que eu fiz a mesma coisa E ficou mais duro que isso Eita, velho Azeitona... Ah, isso aí não é tão ruim Eu gosto de azeitona Se vocês gostam, eu acho a melhor parte Comer azeitona te dá muito lipídio Fica ligado Nossa, quando eu aponto pra cá Ó, fica olhando Fica escuro Caraca, eu tenho superpoderes Cara, isso aqui dá uma agonia do cão Vai dizer que você olhar assim Mas você não fica com agonia, tá ligado? Parece que tá passando no seu rosto agora Nossa, senhores Deve doer pra caralho Pelo amor de Deus, cara Isso não deve doer pra caralho? Ou isso é montagem Ou isso aí deve ser aqueles negócios lá Que os caras colocam uma melanda Não, não Isso não é montagem não Isso é dente Ô, Nox Tem seu dedo aí no meio, cara? Isso aqui tá me lembrando aquele gif Que ele me mandou esses dias Eu tô começando a ficar com medo agora Ai, meu Deus Ah, não Azeitona até aceito Mas de colocar ketchup Não Qualquer um comer do seu jeito Beleza Mas tipo Exagerar desse jeito Colocar tanto ketchup assim, cara Precisa exagerar tanto Caramba Que perturbador, velho O que que é mais perturbador é esse, mano? Eu não vou dormir hoje Com certeza Nossa É que nem aquela cena da Dami e Vagabundo Mas com isso com um monte de polvo Na bolula Sei lá Cara Agora sim Sai do inimigo Olha a cara da criança Ele tá assim Cara, ele tá fazendo de tudo Para não olhar pra cara desse bicho Ah, isso aqui não é achar uma agonia assim Não, se bem que Ah, agora que eu entendi O Enderman tá debaixo d'água E ele tá segurando o Bedrock Ah, não Para Para com esse negócio Filhos de Ferro Mano, esse vídeo foi ser escrito Eu te odeio Filhos de Ferro Picolé sabor queijo Depois vocês ficam perguntando Por que a barata tava no sorvete Eu tenho certeza que veio de sorvete, né? Mas provavelmente é aquele rato Que a gente viu agora há pouco Cara, mais negócio de fur... Furry fest Furry fest Eu não tava errado Luciano Hook tava no Furry fest Porque não é possível Ah, acabou Glórias a Deus Glória a Deus que acabou Glória a Deus Obrigado, senhor Obrigado A página é interessante Vai lá visitar, tá? Inclusive Vou deixar detalhes aqui Quem tá aqui Nos tópicos do Twitter Zangado Minecraft Ultimato Pelo visto Essa série de Minecraft Tá indo muito bem Eu vou bagunçar o cabelo Tânio Eu nem tenho nem cabelo direito Esse cara aqui também não, ó Tá vendo a cara dele? Ele nem merece tá aqui, ó Agora que eu vi Era eu mesmo Muito bem Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou de verdade Deixa o seu like Vou falar a verdade Não sei se você gostou, cara Mas beleza Espero que você tenha tirado Uma risadinha Das bostas que eu faço aqui, tá? É, se inscreve Ativa o sininho Não, não Pera aí Vou fazer o seguinte Faz tudo o que eu falei Mas vai no canal Muito aleatório Porque ele pelo menos Sabe gravar esse tipo de conteúdo Eu não sei não, cara Que bru... Nossa, furou o puff E as merda que eu tô fazendo